Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Leonardo Silva Revisorreo 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 Eu vou compartilhar com vocês uma história muito triste, em que eu achava que a minha geração não ia escutar uma história dessas no presente, de tão horripilante que é um crime contra a humanidade, que é o crime do genocídio, genocídio dos índios na Amazônia. O Tucã é um dos últimos representantes dos Piripicuras, um povo tupi-kawahib que vive no norte, no Mato Grosso. Essa foi a primeira vez que ele foi para a cidade, para se recuperar do primeiro contato que ele teve com a nossa sociedade, que foi pacífico. Todos os outros eram fugindo de bala ou vendo a família dele sendo morta. Ele não estava sozinho, ele estava com o Mondeí, que é um outro parceiro dele que também sobreviveu a esses ataques. Ataques que eram perpetuados por seringueiros, madeireiros, nada muito distante da nossa vida nos centros urbanos onde a gente vive, que é a matéria-prima de consumo. Mas eles não foram, eles não eram os únicos. Quando eles foram encontrados, a Rita estava participando da expedição. Ela tinha sido encontrada em 1984, numa fazenda, vivendo como escrava. Ela tinha também fugido de um ataque que o povo dela teve. Depois ela foi resgatada pela FUNAI e foi viver em Jiparaná, em Porto Velho. E sempre na esperança de encontrar mais sobreviventes da nação dela, ela participa das expedições. Não são os únicos índios que sofreram esse crime brutal contra a humanidade. A Tiramantu e o Bacuá são canoê, e o Purá é o irmão dela. São os últimos três canoês. Eles vivem no sul de Rondônia. Como eles, tem os Akutsu, que hoje somam cinco. Ali perto tem o Índio do Buraco, no Maranhão tem o Aurei e o Aurá. São os últimos dois representantes de um povo desconhecido, que a gente nunca mais vai conhecer. Eles vivem todos na fronteira da ocupação da Amazônia, que é o arco de desmatamento. O Tucã e o Mondeí vivem em Colniza. Colniza, no mês passado, foi o município que mais desmatou a Amazônia. Enquanto a gente está aqui, o pau está comendo lá, com muita violência. Compartilhar uma história dessa é uma coisa que nos faz refletir sobre o país que a gente está. a história do Brasil. Faz com que a gente entenda essa dinâmica de progresso e desenvolvimento que a gente acha que está sendo colocada, mas que produz o maior crime contra a humanidade, que é a destruição da própria humanidade. Aceitar que isso foi produzido, essa violência, é o início de uma reparação, para que a gente deixe de ter manifestações de intolerância contra os índios no Brasil. A gente deixa de ter manifestações de pessoas que preferem colocar um progresso e desenvolvimento contra a própria humanidade. Coisas que saem em revistas, saem em jornais, saem na televisão, saem em papo de bar, e que isso chega com muita força nessas fronteiras econômicas da Amazônia. Isso é um meio da gente entender, tentar aceitar e tocar a vida com mais respeito humano, pelo menos. O Tucã, ele está vivo, e ainda há esperança de que hajam mais outros índios dessa etnia nessa região. Ele vive numa área demarcada, interditada pela fama de 200 mil hectares, que está completamente cercada de madeireiras. Não se sabe quantos ainda têm vivos por ali. Ainda podem existir mais. Acontece que a gente continua caçando eles. A gente continua consumindo a madeira que vem nessa região. E a gente continua não aceitando os índios como seres humanos que têm direito. A gente produz discursos que se reproduzem no preconceito. E isso a gente não pode aceitar. Isso é uma reflexão que, enfim, quando a gente está num choque, o Tucã está contando a história do massacre, e ficava ouvindo. Então, a gente precisa pensar que a gente pode destruir muita coisa. A gente pode destruir a própria humanidade. Um povo indígena, a gente teve a oportunidade de ver aqui. Quanto mais vocês conviverem na Amazônia, vocês... Não só na Amazônia, mas vocês vão ver que a riqueza de uma nação indígena é uma riqueza completa de uma humanidade. Tem mundo, céu, espírito, parente. O Tucã não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais mulher, não tem mais primo, não tem mais filho. Todo mundo foi assassinado. Ele vive hoje como um refugiado na floresta, que a gente está destruindo. E ele é a face mais sensível disso. A face mais brutal da destruição da Amazônia que a gente está assistindo hoje. Aplausos Aplausos Aplausos